No tag de volta e galera vamos para mais um vídeo e neste vídeo a gente vai falar sobre o assunto que cara muita gente me pedindo para falar sobre e muito se repercutiu ontem que é do Claudinho no Grêmio ontem ele participou do programa Bem Amigos da Sport TV onde ele falou sobre aquela conversa que o Renato teve onde ele falou no pé do ouvido do Claudinho quando é que terminava o seu contrato que ele teria uma vontade de trabalhar junto com o Claudinho então por esse motivo ontem foi perguntado diretamente aí no seu programa sobre essa possibilidade do Claudinho estar ou não indo para o Grêmio se recebeu algum contato após o jogo ou enfim depois no decorrer daquele momento e o Claudinho falou depois de darem algumas risadas que realmente o Renato pegou o número sim do Claudinho o empresário do Renato entrou em contato com o empresário do Claudinho foi essa informação que ele passou e ele falou que também o clube que chegar com uma proposta uma proposta interessante que seja interessante para ele para o empresário e para o clube Red Bull Bragantino o time que chegar com essa proposta e ele for condizente com o que ele deseja com certeza ele poderá estar sim fechando então essa foi a fala do Claudinho ontem ele não falou em momento algum que deseja continuar no Bragantino que não vai ouvir outros clubes não tem ideia de ir para outro clube em momento algum ele falou isso ele disse que o clube que chegar e tiver uma proposta um projeto interessante ele deve sim estar então concretizando o seu empréstimo, a sua compra, a sua venda seja da forma que for então é uma possibilidade é um sonho próximo é um sonho próximo do Claudinho inclusive nessa entrevista ele falou que ele tem sim uma vontade de trabalhar junto com o Renato sabe que é um técnico muito vitorioso e rasgou em elogios para o técnico Renato Portaluppi e se o Renato de fato continuar no Grêmio é mais um motivo aí para que o Claudinho venha para o Grêmio acreditamos que o Grêmio vá chegar com uma proposta para o Red Bull Bragantino para o Claudinho porque é uma posição que o Grêmio vai precisar e não só por ele jogar bem de ponta mas ele joga de meia ele é um cara muito versátil do meio para frente então é um jogador muito interessante de ter para o grupo e o Claudinho é um dos jogadores que está mais cara, um dos mais visados aí no Brasil e não na Europa não um dos mais visados na Europa mas ele já está sendo visado também na Europa mas dentro do Brasil é um dos mais visados chegou uma informação também galera que circula na verdade é uma informação é um digamos um boato né o que circula que o Flamengo desejaria pagar aí para ele um salário de um milhão por mês eu duvido muito tá eu duvido muito que isso aí seja verdade mas enfim vamos ver o que vai acontecer Claudinho então confirmou essa essa conversa que houve entre Grêmio e Claudinho ou seja, para o empresário do Claudinho então a gente tem que aguardar para ver o que vai acontecer no desenrolar desta novela beleza? Grisada, comentem aí embaixo se vocês gostariam de ver Claudinho no Grêmio deixei uma enquete lá no meu Instagram também me segue lá MarlonLTG fechou? valeu Grisada até o próximo vídeo falou fui! Fui!